O nosso amigo Fabrício autorizou a Bramoteira, vai Pio, vai Pio, cadê a galera do Pio? Pio da Palestina, olha o show, olha a classe vem, é Marco Antônio, ele perdeu o juízo, ele é novo, eu quero uma salva de palmas ao Marco Antônio da Silva. Mais uma grande apresentação, cavalo cabaleta WR do Brasil, Cleiton Moreira. Olha, Cleiton Monseca, eu costumo dizer o seguinte, tem gente que nasce pra jogar futebol, você é doutor, médico, professor, eu acredito que o Pio da Palestina, você não tiver que fazer o Pio da Palestina, o Pio não iria vir fazer beira na terra não. Cara, ele nasceu pra culpar cavalo, Cleiton Monseca, que empassada do Pio.